Salve rapaziada, belezinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, hoje a gente vai começar os projetos na CB Twist, tá ligado? Pois é mano, mais uma vez é velho, projeto na CB Twist Vocês lembram que eu ia dar um grau no tanque da CB? A gente deu um grauzinho lá, sendo que o verniz do tanque da CB não tava tão legal, né? E aí eu fiz aquilo só de provisório, entendeu? Então a gente tirou aquele adesivo e a gente colocou ele todo de preto Eu tirei o adesivo, lixei, tive que lixar o tanque Tirar praticamente todo o verniz do tanque da moto, mano Porque tá muito ruim o verniz do tanque da CB Então tive que tirar, saiu até fácil na lixa porque tava muito ruim Você vê o nível de ruim que tava o verniz da CB, entendeu? Quando eu lavava ela, parece que entrava água por dentro do verniz, mano Ficava meio branco o verniz da CB, mano Então a gente tirou, né? Envelopamos de preto black piano, eu não gravei Envelopou no tanque pra vocês porque já tem vídeo aqui no canal A gente envelopou no tanque, né? E tudo mais Então eu envelopei de preto, entendeu, mano? O mesmo, pra deixar no padrão original E hoje a gente vai colocar o vermelho, né? Sendo que o vermelho, rapaziada, que eu comprei, mano É um vermelho muito top, tá ligado? É o vermelho cromo, rapaziada, é isso mesmo Do jeito que vocês viram aí na thumb do vídeo, mano Vermelho cromado, espelhado daquele que a gente passa na rua e candei o olho do caboclo, tá ligado? Então, mano, top, hein, mano? O que é que tu acha? Ah, se ele é bonito, né? Chama atenção Chama atenção A gente já teve uma moto assim, não foi? Tu lembra? Não, sim Eu tinha uma 150 Mas aqui ela não tinha carenagem, né? Que nem essa Não, não A gente falou o tanque de cromado As peças, praticamente toda no cromo, não foi? Então, mano, topzera Não tem, era mais barato Ah, sim, é como eu tô dizendo Eu acho que agora vai chamar mais atenção Porque ela tem carenagem de lado Ela é mais larga É, né? A CBT já chama atenção, né? Pela carenagem dela, pela estética dela Então acho que vai ficar legal, mano Então, vermelho e cromado Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês direitinho É, mas de perto, né, mano? O cromo, mano Um adesivo muito top É caro, beleza? Um adesivo bem caro Então, eu gastei aí A peça foi quase 300 reais, mano Foi 200 e pouco É, não chegou perto Aos 300 não Foi com 220 pra mim Mas o preço dele mesmo é 237 reais Então, eu pedi Ainda dei uma choradinha, mano Eu fiz 220 Não fui aquele descontar-se Mas já ajudou, né? 220 reais Em um metro de adesivo Ele veio um metro por um metro e cinquenta Parece, é isso mesmo É um e cinquenta e dois Um e cinquenta e dois De largura por um metro Então, foi bastante caro, né? Então, se a gente for pegar A cada dez centímetros Calcular o valor Eita, então é isso Beleza? Então, vamos embora Deixa o joinha aí pra gente Rapaz, se você já gostou Então, acompanha aí O projeto da CB Que, mano Hoje a gente vai Envelopar as carenagens Mas vai ter ainda Os detalhes, né? Porque eu não vou deixar Ela sem detalhes Tem que ter detalhes, mano Eu sou um cara Que eu gosto de ter uma parada Cara, assim Um pouco chamativa, tá ligado? Não vou dizer baianado Mas eu gosto de ter uma parada chamativa Que chama a atenção Fica legal também, né? Então é isso Bora que bora E esse é o vídeo Vamos embora Bora! Rapaziada Acabei de chegar em casa E agora eu vou mostrar aqui a vocês Como é que tá a CB Twist Nesse exato momento, ok? O tanque tá todo preto Como eu falei E tá sem detalhe nenhum Mas já ficou outra coisa, né, mano? Quando eu lixei, bixei Deu uma pena, viu, mano? Na moral Ficou o tanque fosco, né? Quando a gente lixa Perde o brilho, né? Aí, mano Chega de uma pena Mas foi necessário Olha aí, ó Como é que tá O tanque da CB Olha aí Todo pretão Bonitão de novo Lixei Não foi aquela Como é que eu posso falar? Lixamento Eu acho que é isso Acertou Lixagem Não lixei muito bem Então Deu pra dar uma tapinha Eu foquei mais nessa parte aqui, né? E também na lateral Ainda ficou bem pouquinho aqui, ó Negócio bem leve, tá ligado? Bem levinho mesmo Aqui vai ver a arte em cima E, mano Vai ficar top Mas pelo que já tava Já tá de bom tamanho Tá brilhando aqui Tá empoeirado, né? Porque ela tá aqui fora Ela tá com poeira Mas, mano Top Então tá aí E agora a gente vai desmontar Essa peça E essa peça aqui Que são as peças vermelhas, né? A cor que predomina nela Então a gente vai focar nessas peças E se sobrar material Aí eu vou tentar fazer outra coisa Algum detalhe em alguma outra parte Certo? Tô pensando de botar o cromado Nessa parte aqui também Não sei se vai pegar Porque aqui, ó Ralou um pouquinho aqui E é isso Então vamos ver, né, mano? Isso vai ficar legal Acho que vai combinar, né? Com a maçaneta E vai combinar com Com o suporte de guidom aqui, ó Tem a gente me perguntando Onde falou Comprei esse suporte de guidom Comprei aqui na minha cidade, gente Eu não lembro mais Nesse exato momento Quanto foi Já faz bastante tempo Acho que já foi dois anos já Tá aqui, muito top Alongou mais o guidom E, assim A única coisa que Deu uma puxadinha Um pouquinho mais aqui No cabo Mas aí eu puxei ele mais um pouquinho aqui E ele tá focadinho agora Ok? Mais filé Pronto aí, ó Top Vamos desmontar a CB Então vamos pegar as ferramentas Aqui no baú Olha aí, ó Tô sofrendo ela Vou pegar aqui as chaves Né? Que eu vou precisar Aí, ó A chave pra desmontar a CB É a chave 10L Chave estrela E essa chavinha aqui Que, se eu não me engano É a L5 É isso aí Tá aqui, ó Só isso aqui Desmonta a carnais dela E já é O resto aqui é produto de limpeza Soprador E só Vamos desmontar Quem veio me ajudar? Deixa eu ver PR Vamos, PR Vamos, me ajudar Eu chamei um Veio dois Melhor ainda Vamos embora É mais rápido Bora comigo Hein? Oxa Tá com preguiça já? Vamos Chega Tchau Tchau Prontinho, gente Tirei as carenagens Tá aqui O restante Tá tudo aqui no chão E agora a gente Vai levar lá pra dentro Pra gente desmontar Essas partes pretas Né? Aqui, ó Certo? É tudo no Parafuso também Pra deixar só a parte Vermelha livre E vai fazer a limpeza Tudinho Começar, mano Vai ficar top, hein? Vou mostrar pra vocês O adesivo ali Direitinho pra vocês verem, mano Que brilho top Vou botar num só Pra vocês verem Gente Olha esse adesivo, maluco Rapaziada Esse é o vermelho Que vai ser a CB Twist, mano Olha o brilho desse vermelho, mano Dá pra me ver aqui, mano Ó Bichão espelho, mano Pensa no vermelho top E no sol? Olha isso no sol, mano O brilho que isso dá, mano Chega em candeia na vista, velho Tá doido Top, mano Vai ser esse vermelho aqui, gente Vamos fazer Bem direitinho Num grau Porque o bicho foi caro É bonito, mas foi caro Então é isso, rapaziada Vamos embora Vou começar a desmontar as outras peças ali Lavar Fazer a limpeza, né E fazer o recorte Tudo em direitinho Tirar as medidas Pra aproveitar cada pedacinho desse adesivo aqui Que como vocês sabem Foi caro E aí eu não quero Botar ele a perder, né Então é isso Vamos lá Bom, gente Gente, vamos começar Já tô aqui com o adesivo Vou tirar o adesivo daqui desse rolo Tô ansioso, mano Pra saber como é que vai ficar a peça Vamos lá Vamos tirar aqui o adesivo E esse adesivo, gente Vocês tão vendo o brilho dele aí Ele brilha mais que isso aqui ainda, tá ligado? Porque ele tem uma película Ó Tá vendo? Tem uma peliculazinha Então a gente vai aplicar Aí tira a película Aplica Na verdade a gente aplica Depois tira a película Pra fazer o acabamentozinho E mano, aí que o brilho fica Ó, top, hein? Isso aqui é igual a pintura, gente Ele tá recromado, certo? Qualquer coisa Arrisca também Igual a pintura, entendeu, mano? É muito brilhoso Todo adesivo que é muito brilhoso Ele é de fácil Arrisca ele, tá ligado? Então tem que ter bastante cuidado Igual a pintura também, entendeu? Gente, olha o brilho desse material, mano É porque tá aqui dentro E tá nublado Não tá fazendo tanta luz, tá ligado? Mas, mano do céu Tá maluco Ele é aplicado Ele fica bem parecido com esse daqui, né? É uma tonalidade um pouco mais diferente Mas, mano Ó, já tá refletindo na câmera, mano Tá doido, ó Top Imagina a peça toda Então a gente vai envelopar a peça toda E aí eu mostro a vocês, beleza? Tá aí, ó Rapazinha Olha isso aqui, maluco Olha Eita Tá brilhando só Tá na parede, menino Olha Tá doido, mano Ficou top demais Olha aí Todos os detalhes A parte de cima Olha isso Olha as curvas, mano Como ficou bem mais Tipo aparente, tá ligado? Tá doido, mano Ficou muito top Tô gostando do resultado Ainda vamos para as próximas Porque essa aqui Apenas foi a primeira, mano Demora pra fazer, viu? Demora, mas o resultado Fica top Tá aí, ó Vem? Vamos preparar aqui as outras Rapidinho Pra vocês vão ser rápido Pra mim vai demorar, ó Só nisso aqui, meu amigo Já tô até Exalt Mas é isso Vamos terminar as outras peças E aí eu volto com vocês Pra mostrar Como ficou tudo pronto Beleza? Pronto, rapaziada A moto finalizada Mano, foi demorado Pra fazer, viu? Cara, esse adesivo É bonito Mas o bicho é Meio complicado Pra aplicar Já tá até de noite Já, né, mano? Terminei agora Seis da tarde Comecei nesse serviço aqui Era o quê? Um e meia por aí Já são seis horas, mano Rapaz, já tá até escuro Então, mano Vou mostrar aqui a vocês, mano Ficou a coisa mais linda Valeu a pena a demora Aí, mano Ficou top Vou mostrar aqui Vocês agora Vocês vão ver Ela só não vou conseguir Gravar pra vocês Ela montada hoje ainda Porque tá escuro Então, se eu montar ali E for mostrar pra vocês Vocês vão ver Os detalhes Até detalhe por detalhe Vocês não vão conseguir ver Então Eu vou tá gravando Outro vídeo depois Durante o dia Pra vocês verem Ela montadazinha Tudo bem bonitinho Beleza? Então, se liga aí Como foi que ficou as peças Então, tá aqui, rapaziada Olha isso, mano Tá louco, mano Ficou muito bonito, véi Olha Deixa eu pegar uma peça Que vocês verem, ó Olha Depois que eu montei, mano Olha como ficou Destacando no preto Hein? Hein, avião? Gostasse, hein? Afinal, até lá ir dormindo já Demorou tanto Que o bichinho riu Mas tá aqui, ó Top, rapaziada Vou passar a fanelinha e tal, né Porque tá manchado A gente pegando Como é muito brilhoso Então, qualquer coisa mancha, né, mano Mas, mano Ficou top, viu, cara? Quero ver isso aqui Durante o dia, mano No sol brilhando Parece o trovão vermelho passando Então, mano Tá aí, ó Top E as tampas Do tanque Aqui são as tampas Laterais Olha aí Que show, mano Mano, essa cor aqui Veio pra ficar, viu Essa aqui veio pra ficar Olha isso Que top Então tá aí, rapaziada Show de bola Então a gente vai montar Deixa tudo num grauzinho E, mano Quero ver ela montada Tô ansioso pra ver ela montada, mano Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ok E o material até sobrou ainda Tá aqui Olha a bagunça que ficou aqui, ó Mas sobrou aqui material ainda Né Acho que sobrou um bocado, mano Acho que vai dar pra fazer ainda Outras partes Que eu tô com a ideia aqui de fazer Na CB Twist Também não sei se vai ficar legal Mas eu vou testar, né Vou montar ela Vou olhar pra ela direitinho Pra ver quais as partes Que merecem o vermelho cromado E aí a gente vai fazendo aos poucos Beleza Também eu não quero enfeitar muito Né Mas a cor vermelha dela Pelo menos já tá finalizado, né Porque o que predomina Na minha CB Twist São essas quatro peças aqui, ó As tampas E as tampas da frente, né E as laterais aqui A parte de trás Que é a rabeta que eu falo Beleza Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Valeu E encontro vocês No próximo vídeo Não perdem o próximo vídeo Que vocês vão ver ela montada, tá Tamo junto Fui